É o momento em que eu tenho certeza de que a opção que eu fiz da minha vida de estar na política, de estar hoje vereadora na cidade de um pessoal vale a pena Vale a pena porque a gente entrega aqui mais de 200 casas Dessas 200 casas, 100 direcionadas às mulheres com critérios estabelecidos, sem nenhum privilégio Ninguém aqui está porque Sandra Marrocos indicou Ninguém aqui está porque Luciano Agri indicou porque Zé Guilherme, as pessoas estão aqui porque tem uma gestão que é muito séria E a gente tem que cuidar e cuidar muito bem Hoje nós estamos aqui com a companheira Emília, com o companheiro Zé Guilherme numa sintonia de projeto entre governo do estado e prefeitura municipal de João Pessoa E nós não podemos, companheirada, e aí eu estou falando com a alma para ver se a alma é ouvida Nós não podemos abrir mão disso que acontece na cidade de João Pessoa Pela primeira vez nessa história, nós temos um governador e um prefeito comprometidos com essa cidade Um governador e um prefeito que não levam dinheiro que é público para casa Um governador e um prefeito que tem muito respeito pelas pessoas dessa cidade E eu confesso para vocês, como eu já disse, eu estou emocionada, mas eu não ligo Se tiver que chorar, eu vou chorar E... Agora eu choro E quando eu digo desse cuidado, é porque todos os dias, companheira Luciano Agra Todos os dias, naquela Câmara Municipal de João Pessoa Nós temos que desmentir uma mentira Ontem chegou naquela casa o plano de carcarreira e remuneração da ST Trans Já tinha chegado naquela casa, companheiro Raoni, vereador dessa cidade e hoje secretário desse governo O plano de carcarreira e remuneração da Guarda Municipal, companheiro Santagino Que trouxe dignidade, que traz cidadania, que traz direito E ao invés da gente escutar os vereadores e vereadoras da oposição Dizer que o plano chegou Que vamos avaliar Que se precisar fazer algum ajuste Nós faremos A gente vê a apresentação de uns vídeos mentirosos Onde pega uma briga de dois sócios De duas pessoas que passaram a perna um no outro E querem dizer que a culpa é dessa gestão Mas sabe por que quero dizer isso? Encerrando a minha fala Porque o ano que vem, companheirado O ano que vem Nós, mulheres e homens dessa cidade Temos uma missão e um desafio imenso É dar continuidade ao que se instalou na cidade de João Pessoa É dar continuidade a essas casas que estão sendo entregues aqui As escolas, as unidades de saúde e família É dar continuidade à dignidade E às pessoas, cidadãs e cidadãs detentoras de direitos Muito obrigada Contem sempre com o mandato que eu represento E estamos juntos e misturados E com certeza essa cidade vai ser cada vez mais agradável E cada vez mais inclusiva Obrigada Obrigado Obrigado A subunidade que ele representa A agência de cuidar das armas Dentro da Caixa Bem, dando continuidade nós convidamos Agora a palavra A diretora-presidente da Companhia Estadual de Habitação Popular E também representando aqui o governador Ricardo Coutinho Emília Correia Lima Bom dia primeiro A todas as 244 famílias Que estão hoje recebendo as suas chaves São as primeiras a estar de parabéns Segundo, bom dia ao senhor prefeito Ao superintendente da Caixa Com toda a equipe aqui da Caixa Meu companheiro de trabalho e habitação Zé Guilherme Companheira Sandra A todos os movimentos e orçamento democrático A todas e a todos Bom dia Aqui hoje Primeiro Minha Casa Minha Vida Parece assim longe É emocionante para quem está recebendo a chave Mas parece assim longe Alguma coisa que está bom Foi o primeiro Mas tem vários outros Espero vai ter vários outros Mas vocês não sabem O que é que significa Esse ser o primeiro O que é que significa Quantas vezes a gente Na época Na prefeitura E a Caixa Sentamos para discutir Se tinha a licença do meio ambiente Se não tinha Se passava a água Se não passava Como é que iam esgotamentos sanitários Ou se não dava Quanto é que iria dar Para poder fazer Todo o acabamento Enfim Meses e meses Discutindo Discutindo Às vezes arendando Às vezes Um pouco mais forte E principalmente juntos Toda essa parceria Fazendo com que Os recursos Do Minha Casa Minha Vida Chegassem A Paraíba Não é de graça Que o primeiro Está aqui Por que que o primeiro Não foi lá na Serra? Por que que o primeiro Não foi lá no Sertão? Por que que o primeiro Não foi No Agreste? No Brejo? Não é, Luciano? Tem uma razão Porque se juntou Um bocado de gente Aqui Se juntou A Prefeitura Se juntou A Caixa Se juntou Gente Para poder Trabalhar Para fazer Com que Aqui em João Pessoa Tivesse O Minha Casa Minha Vida Esse é o primeiro De muitos Mas se naquela época Que começou Se não tivesse Dado continuidade Se começou Com que hoje Antigamente era o prefeito Hoje o governador Ricardo Coutinho Mas se Luciano Assumindo Não tivesse dado continuidade E hoje a gente Não estava aqui Não apenas deu Continuidade a esse Mas incentivou E é um dos principais Programas De Luciano Agra A questão da habitação Da dignidade Da identidade Do direito Da família Ter o endereço Porque quando a gente Não tem um emprego A gente pode pedir Para pegar um prato De feijão No vizinho No primo Na sogra Agora se mudar Para o vizinho Se mudar para a sogra Se mudar para isso É que se dá um problema Esse é o primeiro direito E hoje Essas 244 famílias E mais quanto Luciano Mais 5 mil 10 mil Todos os projetos Que já estão Aprovados aqui Em João Pessoa Suas famílias Que começam A ter dignidade Identidade De poder formar Sua família Seus filhos Criarem seus filhos Melhor E não apenas isso Mas Nézia está aqui Lembrando Quando a secretaria De habitação Zé Guilherme Lembra Que participou Inclusive Da redação Fez O primeiro convênio Entre a habitação E a secretaria Das mulheres Para que aqui Tivesse Para cada conjunto Tivesse um direito Para as mulheres Que estavam Com problemas De conseguir Sustentar A família E se defender Dos ex-companheiros Mais exaltados Que todos entendem Que eu estou querendo falar Mas todo O trabalho Da secretaria E das mulheres Se não tivesse Essa ideia E essa Concepção Dessa gestão Não teria Hoje Teriam 244 famílias Mas não teria Esse diferencial De mais de 100 mulheres Podendo Começar uma vida nova De liberdade De identidade E tudo que eu peço A vocês É o seguinte Agora Eu saí do município E estou no estado Ricardo saiu Do município E está no estado E essa O trabalho Que foi colocado Se multiplicou Tem muito mais Que o Luciano Está fazendo Que o Zé Guilherme Está fazendo Muito mais Inaugurações E eu vou dizer Um negócio Eu quero chegar No final da gestão Lá Da CEAP Podendo inaugurar Muito mais coisas Aqui em João Pessoa E para isso João Pessoa Tem que continuar Com esse trabalho Do contrário Do contrário Só vocês Vão ficar Só algum outro conjunto Outra família Vai ter esse direito A gente tem que lutar Para que outros Que pagam aluguel Outras mulheres Que não tem proteção Possam continuar A ter essa política Parabéns a ter essa política séria Parabéns a você Parabéns ao prefeito E vamos fazer Do superintendente regional Da Caixa Na Paraíba Elan Miranda Bom dia a todos Eu quero primeiro cumprimentar O prefeito Luciano Agra Prefeito do município De João Pessoa Em nome de quem Eu cumprimento Toda a equipe De secretários De servidores Da prefeitura Que estiveram Empenhados Na concepção Desse projeto Quero cumprimentar De forma Particular O secretário Zé Guilherme Secretário da Habitação Que esteve muito próximo Da Caixa Ao longo De todo o desenvolvimento Desse projeto Quero cumprimentar O meu colega João Alves Gerente regional De construção civil Ele que capitaneou Todo o projeto Toda a execução Todas as providências Para que essas casas Pudessem estar sendo Empregues Nesse momento Cumprimentando João Eu cumprimento Toda a equipe Da gerência De desenvolvimento Urbano da Caixa Na pessoa Do Salvador Celso Da sua equipe técnica Dos engenheiros Do Luciano Ali presente E toda a equipe Dessa área Que sem elas Sem eles Sem esses colegas Sem o empenho Sem a dedicação Muitas vezes Em tempo integral Nós não estaríamos Hoje entregando Essas moradias Quero cumprimentar Também o colega Josinaldo Gerente geral Da agência Cuida as armas Responsável Pela contratação Dos 244 Financiamentos Que irão Contemplar vocês Neste empreendimento Mas quero dizer Que tudo começou Tudo começou Quando a construtora CRE Na pessoa Do empresário Ovidio Procurou a Caixa Econômica Com o projeto Elan Eu tenho esse projeto E gostaria de financiar Pela Caixa Econômica Dentro do programa Minha Casa Minha Vida Conhecendo a construtora E procedendo A avaliação Da construtora Atestada a idoneidade Moral Financeira Técnica Da construtora Contratamos O empreendimento E daí pra frente Muitas outras mãos Se complementaram Nesse trabalho Hoje estamos entregando Um empreendimento Que tem Uma infinidade De parceiros A prefeitura Nosso principal Parceiro Nesse projeto Facilitando Todo o trâmite Para que as coisas Acontecessem O governo Do estado A energiza A cajepa A receita federal O cartório Aqui presente Que facilitou Muito O registro Para que Ainda antes do Natal Vocês pudessem Estar recebendo Essas moradias Talvez isso Seja o que a gente Chama do sonho Sonhado por muitos E que se torna Realidade Um sonho Que lá atrás Se iniciou Ainda com o presidente Lula Quando imaginou A construção De um milhão De novas moradias Contemplando A necessidade Das famílias Mais humildes Naquele momento Quando foi lançado O programa Minha Casa Minha Vida Pelo presidente Lula Muitos Desacreditaram Do sonho De se construir De se contratar Um milhão De novas moradias Pois bem Ainda na gestão Do presidente Lula A caixa econômica Contratou Um milhão De novas moradias Para a população Música Música Amém. Amém.